Informação sem lado e com credibilidade Porque aqui nós fazemos jornalismo sem medo e com independência Assim estamos construindo junto com você a sociedade iguaçoense Há mais de sete anos trazendo de um jeito diferente as notícias Sem conchavos e lado político, pensando apenas em nosso público Somos uma equipe que há muito tempo acompanha todas Isso mesmo, todas as sessões da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu Para você que não pode acompanhar as sessões e fiscalizar as ações de nossos vereadores Nós do JNT News fazemos isso por você Afinal, é você a pessoa mais importante para a gente Nós somos o Jornal Novo Tempo Acesse jntnews.com.br Baixe o aplicativo JNT Rádio Web E nos siga no Facebook através do Novo Tempo Foz Acesse JNT Rádio Web 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 Acesse JNT Rádio Web